Foi de Mosen? Foi. Headshot. Exatamente. Já tens o shooter, barra de nada? O que é isso? É uma missão. É a missão de matar com um... Ah, tenho, tenho. Vou chegar a nível 3 com os snipers. Não. Então não, não tenho. É outro? É outro, está morto. Não. Estás morto? Ele está morto. Não, ele está morto. Ah, ok, percebi. Estou morto. Eu... Por...